O que é que você diz? Demorou? Trouxe uma coisinha pra você. Tá tirando foto de mim por quê? É, melhor dar no pé. Volta aqui, moleque. Ele tirou uma foto de nós duas. Quem era? Eu não vi a cara dele. Corre, velha! Ô, por favor, por favor! Meu táxi! Meu táxi! Olha lá, ele se mandou com meu táxi. E tinha uma garota também, você viu? Não deu tempo. Você disse que tinha uma garota? É! Não, não pode ser. Mesmo porque eu nunca vi esse moleque de penteado afro. Se você não conhece, melhor, né? É, mas tá estranho. O taxista foi embora sem receber. E o garoto fez uma foto da gente no celular? Eu só espero que não seja ninguém da família do meu ex-marido. Aquele dado como desapareceu. O pior da consciência pesada é não saber o motivo por que estão atrás da gente. Mas o que importa é que você recebeu o dinheiro. Estamos quites! Quando pintar outro golpe, pode me chamar, querida. Tchau! 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 Tem de ser melhor, né? Mais certo. Bianca, mas, como nunca nada tá bom pra você?! Não, não, eu tô indo. E quem vai pagar a corrida que essa tal mulher fez? Ela rodou metade da cidade, hein? Vai cobrar dela então. Não, Bianca, você vai pagar. Eu só não esperei para receber porque eu quis tirar vocês dois do sufoco, viu? É, Bianca, eu disse que você ia ter que pagar meu pai. Concordo! Te dou dois meses de biscoito grátis. Lá vem truque, mas não colou. Eu prefiro dinheiro. Eu tenho que botar a gasolina no carro, Bianca. Minha treva. Tom, 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 tom. Quem te viu, quem te vê, Renan? Limpando mesa. Não leva muito jeito, não. Mas vai aprender. E não faça cara feia, não, viu, Riquinho? Que se eu quiser ver cara feia, eu oro no espelho. Fico muito feliz com a sua visita, minha filha. É, e ela tem uma coisa muito importante pra falar pro senhor, seu Gabriel. Ah, qual é a novidade agora, Bianca? De onde você tirou isso, Felipe? Ah, papai, eu tenho que te contar que eu arrumei mais dois vendedores. Mas é bom mesmo, viu? É bom porque daqui a pouco você vai estar ganhando mais do que eu. Quer um sanduíche? Não, eu quero falar com a vovó. O que é que você está dizendo, Bianca? Que a senhora fez muito mal, vovó, em não apoiar a mamãe naquela situação. Eu vi o exame. Era falso o exame, vovó. Eu e Felipe ouvimos a dona Mercedes combinando com o doutor Frederico de pagar a enfermeira que trocou os exames. Renan, isso não é possível. Ô, Bianca, aquela clínica é uma clínica muito séria, minha filha. Vovó, o Felipe tirou uma foto da dona Mercedes entregando dinheiro. É, tirei sim, ó. Está tudo aqui no celular, dona Socorro, ó. Aí, está vendo, ó. Gente do céu. Mas pode ser qualquer enfermeira e o pagamento pode ter sido feito por um outro motivo. Meu pai levou ela de táxi. Só que primeiro ela passou na casa do doutor Frederico, depois ela foi para a clínica. Aí eu entrei na clínica e peguei as duas. Não, não é possível, sabe? Não é possível, Felipe. Não é possível. Olha, o doutor Frederico, ele é meu amigo. Sabe, ele não faria uma coisa dessas. Ele não faria. Eu sempre disse que eu não gostava do doutor Frederico. E a senhora aí, assando tortinha de frango, fazendo caras e bocas para ele. Ah, Bianca, vai. Ele é meu amigo. Eu não posso ter um amigo. Espera. O Gabriel me disse que vai fazer o teste da fertilidade para saber se a cachumba deixou algum tipo de sequela. Bom, isso é muito sério, né? Eu fico tão preocupada. E se o Gabriel ficou estéreo? Mas ele tem a Bianca. Ah, mas o Gabriel queria tanto ter um outro filho. A Daphne também. Aliás, ela já achou que tá grávida. Bom, mas se ela está grávida, o Gabriel não é estéreo. É. Olha aqui. O doutor Frederico, o senhor nem continua a dizer o que ia dizer. Viu? Mas, doutor Frederico, eu fico tão preocupada, viu? Vai dar tudo certo. É. Eu garanto. O doutor Frederico, ele sempre perguntava sobre a saúde do seu pai e sobre a cachumba. E a senhora que contou pra ele que o papai ia fazer os exames, né? A filha. Eu não podia imaginar. Eu pensei que o doutor Frederico fosse meu amigo. Que ele se interessasse pelos meus problemas. Felipe, meu filho, você sabe colocar essa fotografia aí num papel? Aham, é só falar com o espeto. Ele tem a impressora de fotos. Tá bom, meu filho. Então você vai fazer isso pra mim, por favor, tá? E olha, fala também com o seu pai. Viu? Você diz pra ele vir aqui à noite que hoje eu vou precisar do serviço dele de táxi. Onde é que a senhora vai, vovó? Eu? Eu vou na casa do doutor Frederico. Vou colocar essa história em pratos rimos. Ele vai ter que me dizer a verdade. E daí, vovó? Você não tiver testemunhas? Você acha que ele vai ser bobo de falar na frente de alguém? Vovó, a senhora tem que levar um gravador. Tia Piedade, dona Mercedes, eu posso pedir um favor pra vocês? Quantos você quiser, Daphne? Vocês podem fazer a minha, a mala e a da Bianca. Você já vai se mudar pra casa do Vicente? Pra que esperar mais? Eu ia esperar pra que a Bianca concordasse, mas depois do jantar de ontem, eu acho que é melhor mudar de uma vez e fazer a Bianca ir se convencendo aos poucos do que é melhor pra nós. Ela nunca vai se convencer. Pois eu acho que você dá muita importância ao que a Bianca quer, Daphne. Ela é só uma garota. Eu tenho certeza que depois que ela estiver naquela mansão, ela vai querer outra vida. A senhora não conhece a Bianca. Mas eu não vou esperar mais. Eu vou me mudar. E então, Vanda? Está disposta a recomeçar comigo? Eu já tomei a minha decisão, Vicente. Eu não posso me casar com você e você sabe disso. Não, mas eu não posso pagar pelos erros do meu bisavô que era nazista. Não é justo. Mas eu não suportaria lembrar do passado, das vítimas que seu bisavô fez da minha família cada vez que eu te olhasse. Eu vou me casar com o Benjamin. E agora, com licença. Está certo. Está certo, Rana. Eu não vou te procurar mais. Mas um dia você vai pensar em mim. E vai lembrar de toda a felicidade que perdeu. E que me fez perder também. Eu te amo. Mas adeus. Patrãozinho, está com a cara? É, Fabiana. Fico assim quando eu vejo a Bianca. Eu fico pensando como era bom. Mas quando a gente vivia junto, como uma família, sabe? Eu era muito feliz. Está querendo perdoar a dona Loura, é? Está maluco? Perdoa a Ivonete primeiro. Tenha graça. Eu não perdoo é nunca. Calma, eu quero saber da dáfrica. Quer saber? Eu estou dando um tempo só. Daqui a pouco começa a sair de novo. Aí quem sabe, né? É. No meio do caminho aí eu não encontro alguém interessante, né? Não. Também queria encontrar alguém interessante. Eu não sei. Gente, mas está tão nervosa, dona Socorro. Eu estou aqui pensando se eu fui uma burra em ter confiado nesse homem. Ou se eu fui enganada a ponto de comprometer a felicidade da minha família. Gente, mas quem não é cidade ainda cai em conversa de homem, é? Olha aqui. Oi, Ivonete. Você vê se me respeita, hein? Ó, minha filha. Mas talvez eu tenha mesmo cometido um grande erro. Mas que moleque nunca errou? Olha, antes a senhora disse que eu nunca que devia de ser perdoada pelo que fiz com o Fabiano. Mas olha, se a senhora for enganada, vai ver que todo mundo nessa vida pode errar. E não vai me julgar tão mal. Talvez você tenha razão. É, e... Assim, nesse caso, não me socorro. Pode até me ajudar a voltar com o Fabiano. O quê? Ah, não, socorro. Se a senhora se enganou, eu também posso ter me enganado. Oi, Ivonete. Oh, minha filha. Olha, há enganos e enganos. Viu? Ah, talvez você esteja com a razão. Às vezes isso mesmo. Radical. Te prometo uma coisa. Se eu tivesse ido, mesmo, enganada. Eu prometo te ajudar. Viu, minha filha? Tem um gravadorzinho assim, mas... Pra quê? Não seja curioso. Me empresta. E também tem que imprimir essa foto aqui, ó. Eu sei que você já imprimiu umas fotos do Chico. O que você vai aprontar dessa vez, hein, Bianca? Tá bom, eu conto. Mas me empresta o gravador. Tá aqui, ó. É muito bom, é de longo alcance. É hoje que a gente desmascara o doutor Frederico. A senhora é a romântica moda antiga? Euzinha. E pode me chamar de você. Gostou de mim? Eu achei que você fosse romântica. Mas não que fosse... Antiga. O quê? Mas num encontro como esse... É melhor falar tudo, né? Pra não ter erro. Você não faz o meu tipo. Mas você não disse que queria uma relação pensando no amor, nos sentimentos, sem se importar com a parte física? É, eu quis dizer que a parte física não é o mais importante. Mas eu sou romântico. Eu tenho que olhar e sentir que pintou. E não pintou? É, não pintou. Ah, pra mim também não. Você também não faz o meu tipo, sabia? É, você tem uma cara de cafajeste. Não é do tipo de homem confiável. E já deve ter enganado muitas por aí. Olha, querido, fui. Será que isso tá escrito na minha cara? Te convidei pra sair, você perguntou de novo? Perguntei. Estranhei você querer sair comigo. Ah, mas ontem a gente saiu junto e foi ótimo. É, mas a gente conversou bastante e você disse que eu sou careta. Que quer ter um relacionamento fixo, que quer ser livre. Eu disse isso, mas... Eu entrei na sua. Respeitei seu jeito de ser. Ah, a gente sai qualquer dia desses, de novo. Quando a agenda dos dois for compatível. Quando a agenda dos dois for compatível? E eu sou mulher de esperar por agenda, Lucas? Eu só quis fazer o que é melhor pra você. Eu não quero pegar no teu pé. A gente se vê. Mas que sujeitinho insuportável. Qual é o complô agora? Complô? Eu não sei que ideia você faz de mim, Denis. Depois de tudo que você já plantou comigo e da pergunta. Você devia me agradecer. Tudo que eu fiz foi pro seu bem e do meu pai. Tá bom. O que vocês pretendem agora? É melhor você falar, ô Bianca. É. A Bianca acha que tem boi na linha a separação da Daphne com o Gabriel. Eu não acho. Eu sei. E a minha avó vai conversar com o doutor Frederico. Tirar tudo a limpo. Eu descobri que ele deu um golpe pra falsificar o exame do meu pai. E foi por causa desse exame que o seu Gabriel se separou da dona Daphne. E aí eu sei. A sua avó vai sozinha, Bianca? O pai do Felipe é taxista. Ele vai levar ela. Não, não. Dispenso o táxi. Eu levo. Eu devo muito pro Gabriel. E se a tia socorro vai se expor, eu prefiro estar por perto. É o mesmo que eu posso fazer pelo Gabriel. Mas você aí também ajuda, Bianca? Finalmente você disse alguma coisa de útil, Denis. Né? Eu já entendi o golpe, Nick. Você tentou armar um flagrante falso pra se separar de mim. Você tá sempre dormindo ou tomando banho essa hora? O que que deu em você de sair, hein? Sorte. Você é muito sujo da sua parte, não é, Nick? Se você quer se separar de mim, separa de uma vez. E perder minha parte no contrato de casamento? Negativo. Só separo se você me der motivo. E como eu não dou, você tentou criar um ajudado por esse aqui que tem cara de safado. Eu só tô dando uma forcinha pro Nick. E o seu tatá? O seu tatá que já foi meu patrão? Como é que teve coragem de fazer uma cachorrada dessas comigo? Eu não liguei você a ele. Eu não imaginei que você fosse a esposa, Milena. E a grana oferecida foi boa. Seu gerente, o senhor já viu que meu marido tá tentando armar um golpe pra se separar de mim e ficar com o meu dinheiro. Eu tô chocado, dona Milena. Onde você encontrou esse marido? Num filme de terror? Ô, 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 ô. Exagera. Perdeu a chance, Nick. Não vai mais dar golpe nenhum. Senhor gerente, deixa avisado na recepção que de agora em diante, se o Nick chegar com alguém, seja quem for, me avise. Pode deixar. E se ele insistir, eu chamo os seguranças. Você vai sair desse casamento sem um centavo. Você? Ué, achei que tava bravo comigo. Eu fiquei uma fera. Onde já se viu você sair com aquele borracheiro esse? Ah, ele insistiu muito e... E como você anda sumido? Ai, eu só fui comer uma pizza, é pecado? Não. Mas eu não esperava. É, mas você mesmo disse que nós somos só amigos, Galeno. Eu... eu posso falar com você mais tarde? Uhum. Bem depois que o Tata, o gerente, voltar. Tá falado. Ai, será que agora eu desencalho? Choquei, André, que presentão! Gente, uma explosão de dourados e vermelhos. Um exagero, aliás. Eu também tô surpresa. Não sabia que seu relacionamento com a Cleo era tão sério. Eu tava pensando só nos brincos. Mas aí ela foi gostando de mais algumas coisas, outras... E pegando, e pegando, né? É, mas ela gostou tanto, não foi, Cleo? Ai, adorei. Ai, eu fico tão feliz. Pelo menos dessa vez... Dessa vez o quê, coração? Nada. A Cleo ia falar alguma bobagem. É, André, eu acho que você tá sendo muito generoso. Cássio. Eu gosto de dar presente. Viu? Inclusive, você nem imagina. Tinha uma correntinha lá de ouro branco com diamante. Que era a tua cara. Comprou. Pois é, eu ia comprar. Mas aí a Cleo disse que não era teu aniversário. Aí eu não comprei. Eu não quis que o André gastasse demais. Eu tô rosa chiclete com a sua preocupação, tá? Amarilis, eu tenho que ir no ateliê do Denis pra fazer relação dos quadros pra exposição do macaco. Claro, vai. Que bom que você tenha lembrado. Mas é claro que eu ia lembrar, né? Alô? Licença. And the land is dark, and the moon is the only... Ai, gente, para, para, para. Vocês estão exagerando. Para com isso. Não precisa de tudo isso. Bianca! Ô, tia, o gravador tem que ficar bem preso no corpo, ele é no filme de policial. Gente, mas eu não tomo um filme policial, eu só vou conversar com o doutor Frederico. Ai, para. Você sabe que o papai é teimoso. Ele só vai fazer os testes se tiver prova. Teimoso, seu pai? Mas, gente, seu pai é teimoso desde que tava na maternidade. Agora, olha, eu acho que eu exagero o Denis ir comigo, viu, gente? Eu acho o mínimo, depois de tudo que eu aprontei com o Gabriel. Olha, eu vou e fico esperando lá fora. Mas se a senhora gritar, eu entro, tia. Gente, mas gritar pra quê? Pra que eu vou gritar? Olha aqui, o doutor Frederico não é nenhum bicho no papão, viu, Denis? Vovó, são os diamantes que estão em jogo. É, e com tanto dinheiro assim não se pode brincar, tá? Ah, você acha? Chico, Chico, meu filho, me diz, meu filho, o que é que você acha? Ah, você acha? Ah, minha filha, então se você acha, pode colocar tudo que tem que colocar. Ô, Bianca, minha filha, e esse microfone, ele vai ficar aí do lado de fora assim, vai? Vai ficar aqui. E a gente coloca esse broche pra disfarçar. Broche? Se você vai me furar, hein, Bianca? Oi! O que foi? Gente! Mas o que que tá acontecendo aqui? Cássio, você não devia ter entrado desse jeito. Nós estamos fazendo uma coisa muito importante. Bianca, eu tô roxo berinjela com o que eu vi. Você tá botando um gravador na sua avó? É por um bom motivo. Olha aqui, ô, rapaz. Dá licença, Bianca. Dá licença. Olha aqui, se você abrir essa sua avó, que eu quebro esse guarda-chuva na sua cabeça. Ai, gente, não. Tá, tá, tá. Eu também vim aqui pedir um favor. É esse um favor pra mim? Não. Nem pra você, nem pro monstrinho ali. Monstrinho eu? Você quer saber o que que eu acho de você, sim, mano? Dispenso, tá, coração? Tá sujo na fita, hein, espeto? Eu vim aqui pedir um favor pro Chico. Já mandei fazer as malas. Fez muito bem, Daphne. Seria muito bom convencer a Bianca de que a sua mudança é o melhor, mas acho que isso não vai acontecer. Bianca herdou a teimosia do Gabriel. Achava que podia convencê-la com argumentos, passeios, mas é melhor mudarmos de uma vez. E é só me avisar, assim, que as malas estiverem prontas. A gente vai fazer a mudança da melhor maneira possível, Daphne. Jandino, é hora de lavar o chão da galeria. Oxe, e qual é a hora certa? Oxe, de noite, quando não tem chance de chegar nenhum cliente, né? Mas, vixe Maria, agora eu vou ter que ficar trabalhando aqui até de noite. Ô, ó, você tava muito bem lá no bar, você resolveu vir pra cá, agora aguente. É, os horários da galeria são bem diferentes, tá? Oi, Sargento Lucas, tudo bem? Bem, obrigado. Preciso falar com a Judite. Ela tá lá em cima conversando com o irmão, eles estão muito nervosos. Acho melhor esperar um pouquinho pra subir. Vocês são os incompetentes! Não conseguiram nem armar o flagra com a chocolate? Tava tudo em cima, mas ela decidiu sair. Foi intuição, com certeza. Ah, ou então você não sabe nada que sua mulher faz, né, Nick? Mas se você quiser se separar da chocolate, você vai ter que armar o outro flagra e fazer as fotos. Como? Ela avisou o gerente do flat, pediu que ele desse um toque caso eu entrasse com alguém? Ele vai dar, porque eu vi que ele ficou contra mim. Nós, homens, devíamos ser mais unidos quando é preciso se livrar de um casamento. Nós somos, Nick, nós somos, nós somos. Você sabia que eu tenho um flat nesse mesmo prédio? Eu só não tenho ido muito lá porque eu fui arrebatado por uma paixão incontrolável pela sua irmã. Ai, Edgar. Não fala assim, o Nick vai pensar que nós somos dois adolescentes. Você, Judith, adolescente? Mas e daí que você tem um flat lá, Edgar? Eu entro a armoflagra sem o gerente V e sem a Milena suspeitar. Não é o ideal. Devido ao seu relacionamento com a Judith, podem e vão suspeitar de armação. Eu quero resolver essa situação de uma vez por todas e hoje à noite. Quando você quiser, na hora que você quiser, é só me dizer. E depois é com vocês. Eu fico tão feliz que você queira pegar o dinheiro depressa, Nick. Quero vida boa. E sem a Milena nos meus ouvidos. E você vai ter uma vida maravilhosa, não é, irmã? Já vi que a Judith tem visita. Tadinha. Mais um interrogatório. Algum problema, Nick? Nenhum. Só fico com pena da Judith por ter que aturar um cara chato como você. Eu que deveria dar os pésamos pra ela pelo irmão que tem. Posso subir? Acho melhor você subir antes que comece a placadaria. Obrigado. Que surpresa, sargento. Alguma novidade? Por exemplo, o senhor já conseguiu provar que a Daphne é a culpada pela venda das telas falsas? O verdadeiro ou a verdadeira culpada ainda está solto. Mas o dia eu ainda consigo botá-la na cadeia. Pode ter certeza. Bom, mas qual motivo da tua venda, sargento? O Pelópidas. Tiveram mais alguma notícia dele? Nenhuma. Eu até sinto um aperto no coração. Apesar de tudo que ele fez e do nosso divórcio, eu sou uma pessoa sensível. O que eu posso fazer? Eu me preocupo com o Pelópidas. E ele sumiu de uma maneira... Não, desapareceu completamente. Eu temo por ele. Eu temo pelo pior. E tem algum motivo pra se preocupar? Não, nenhum. Mas se o senhor tiver alguma notícia, por favor, me avise. Eu tô com o coração despedaçado. Da última vez que eu vim aqui, espeto, eu vi que o Chico andou fazendo muita foto do povo aqui do bairro. É. E a Daphne achou melhor nos expor porque mostra muito a intimidade das pessoas. E ela disse que a gente podia ter problemas legais. Pois é, eu sei, coração. Mas eu quero saber se o Chico pode fazer umas fotinhos particulares. Não, o Chico tá muito ocupado escolhendo um novo tema, né? Eu só preciso de uma fotinho, Chico. De uma perua que anda enfeitando a cabeça de um amigo meu. E ela vem sempre aqui no bairro encontrar com o garotão. Quem é? A Cleo. Ah, e coração tu com os nervos abalados desde que ela começou a namorar o André, entendeu? Chico, você me ajuda a acabar com essa história, hein? Viu que se é pra confusão, o Chico não nega fogo, né? Então tá combinado, espeto. Assim que o Chico fizer as fotos, você... Ai, cheio de pelópidas! Que susto, que branco, classe de susto. Você não podia ter saído do quarto, pelópidas. Eu estava faminto. Eu preciso comer pra me recuperar. Olha, Cassio, ninguém pode se ver que o Pelópidas tá aqui, tá? Ih, eu tenho cara de rádio pra ficar espalhando notícia, coração. Ah, mas eu morro listrado de azul. Se eu não souber, por que você tá escondido aqui, criatura? Eu estou recuperando forças. Eu fui cruelmente atacado por uma onça no depósito da galeria. Uma onça? Não era a própria Judite, não? Não fale assim da minha abelha rainha. Pelópidas, acorda, Pelópidas. Eu cruzei com a Laís e ela tá vindo buscar uma nova licença de casamento da Judite com o Edgar. Eles ainda não desistiram de casar? Coração, vontade de casar. É que nem verruga. Entendeu? A gente queima, mas sempre reaparece. Eu vou voltar pro depósito da galeria. Com o Edgar, a minha abelha rainha não casa. Esse vestido é perfeito pra um casamento elegante e discreto. Ô Judite, eu odeio dar palpite, mas esse vestido é muito caro. Vestido bom ninguém dá de graça na rua não, Edgar. Eu sei que eu andei dando uma olhada no relatório financeiro da galeria e você tá em cima do laço pra não entrar no vermelho. E nem pretenda entrar. Doutor Jackson odiaria ou perderia pontos na concorrência. Mas eu pretendo receber uma boa quantia em breve. Bom, já entrou das tartarugas, de onde mais tem pra entrar? O Nick. Esqueceu que ele assinou uma promissória comigo? E quando ele pegar o dinheiro da chocolate eu vou tirar tudo dele? O Nick vai ter uma bela de uma surpresa. Eu faço isso pra ajudar o meu irmão. O Nick não tem cabeça. Se ele pegar um dinheirão com a chocolate ele vai gastar tudo a jato. Agora só falta você armar o flávio. Perversa, serpente do mal, mentirosa e traidora. Vestida nas vestes mais lindas, quem vê diz que é boa pessoa. Do alto do seu egoísmo. Você tá aprendendo rápido, Samuel. O que você acha? Mas tem que ensaiar mais. Por que você agarra tanto ele quando vocês estão dançando? Eu não agarro ele tanto. É a técnica do tango. Haja técnica. Oi. Marcelo. Eu pensei que você tinha evaporado. Trabalho, Magali. Você acha que eu esqueci de você? Ah, não sei. Ah, você não é fraca não, Magali. E olha, eu trouxe as fichas de inscrição pro concurso. A Ada e Valdemir já podem se inscrever. Opa! Vanessa? Mel? E aí? A gente se fala depois, eu já tô indo pro restaurante, a minha condição já tá chegando. Eu te acompanho. Te leva até lá. Posso? Mas não vai te tirar do teu caminho? Diz besteira, Vanessa. Eu quero ir com você. Então vamos. Vamos. Pronto, tô aqui. O que você tem de tão importante pra me dizer? Você sempre foi minha melhor amiga. Mas ontem, quando eu te vi com aquele borracheiro, eu senti um negócio esquisito. É? Que tipo de negócio esquisito? Sei lá, eu senti ciúme. Eu vi que você não é só uma amiga pra mim. Isis, você quer namorar comigo? Não sei. Você me chama de gorda. Mas você é gorda. Você também me chama de tampinha. A alta é que você não é. Responde de uma vez que eu já tô ficando sem jeito. Ai, Galeno, você me conhece. Eu sou a mais pro intelectual. Eu não sou do tipo da minha irmã que só pensa em beijar, em agarrar, em... Em arranhar. Eu vou saber te respeitar, Isis. Eu sei disso, Galeno. Você é amigo de verdade. E porque a nossa amizade é tão legal que... Que eu tenho medo de estragar tudo se a gente namorar. Você me dá um tempo pra pensar numa resposta? O tempo que você quiser. Quer entrar? Eu ainda tenho que estudar uns processos. É, até melhor. A mãe do Caco agora se enfiou aqui dentro e não para de atormentar. Por mim, tudo bem. Até amanhã. Tava esperando você chegar. Você tava me esperando? É, que ontem a gente saiu e... Eu me descontrolei, né? E eu queria falar mais com você. Eu queria te ver, Isis. Sabe, você... É o pneu que falta no meu estepe. Hã? Você topa namorar comigo? Hã? André, eu acho que você exagerou. Aquelas joias que você comprou pra Cléo são caríssimas. É, eu sei. Mas ela foi escolhendo. Os joalheiros forçaram a situação. Aí, minha irmã, eu acabei comprando mesmo. Mas você pensa em casar com ela? Em assumir algum tipo de compromisso? Porque eu acho que esse seria o único motivo pra você oferecer aquelas joias. Ah, minha irmã, eu ainda... Ainda não pensei em nada. Ah, Cléo, ela é uma companhia agradável, é séria, mas... É, séria ela é, eu não tenho dúvidas disso. Ela tem uma filha até. Eu acho que seria tão bom pra você ter um lar. Quem tá super contente é a mamãe com o meu namoro. André, desde que você separou... Você teve umas aventuras, teve a Bete, mas assumi um compromisso, assim, de verdade. Você nunca assumiu. Por quê? Você é tão... Você é tão bonito, rico, inteligente. Eu sei que você é, não é porque você é meu irmão, não. É, minha irmã... Eu até me interessei por uma pessoa. Mas não rolou. André, tem alguma coisa que você queira me contar? Eu sou tua irmã, mas eu também sou tua amiga. Mas contar o quê, Marilis? Ó, tenho que ir trabalhar. Tô indo pro restaurante, tá? Até mais tarde. Deve ser coisa da minha cabeça. Você esqueceu alguma coisa? Sou eu, Marilis. Eu cruzei com seu irmão na porta e ele disse pra entrar. O que você tá fazendo aqui? Eu me arrependi de não ter aceito o seu convite pra sair. E quem disse que eu quero sair com você? Os seus olhos. Olha, Cássio, se a Cléo quer dar um golpe no André, ele que fica esperto. Você não tem que se meter. Perua, mas tá acima das minhas forças, entendeu? Onde é que já se viu das joias tão caras pra uma interesseira daquelas? Onde? Isso é normal, Cássio. Eu já ganhei muitas joias de admiradores. E o André, como um homem rico, dá joias pra namorada. Depois eles estão se entendendo. É a Cléo, Perua, que tá forçando a situação. Cássio, por que você tá assim? De olho na Cléo. Aliás, por que você tá tão preocupado com o André? O Cássio conseguiu uma foto da Cléo na internet. Toma aqui, Chico. Agora é só você andar pelo bairro aí e ver se ela vai se encontrar com alguém. O Cássio merece nossa ajuda. Ele é ele, a gente pôr. Por que você nunca pode entrar? Eu tenho certeza que a minha mãe não tá em casa. Ela disse que ia sair. É que eu fico sem jeito porque vocês moram na Idícola. E essa é a casa do Dr. Jacques. Eu até acho que pode dar uma impressão já que vocês estão morando de favor. Imagina, tem uma entrada lateral. Entra, vamos ficar um pouco juntos, vai. Outro dia. Eu tenho que passar na casa de um amigo meu e pegar o material do curso que eu tô fazendo. Eu não posso vacilar, Cléo. O curso é sério. Obrigada. Ai, demorou. Tinha que passar na casa do meu amigo e pegar umas apostilas do curso que eu tô fazendo. E cadê as apostilas? Passei em casa e deixei lá pra não ficar carregando. Mas você nem merece que eu venha. Fica dando o maior mole pro André lá na minha frente. O André é um golpe do baú básico. Você viu as joias que ele me deu? Gostaram uma nota, sem dúvida. Eu caso, depois separo. Arranco 50% de praxe. Então, vamos ficar aqui na pizzaria ou vamos pra um lugar mais sossegado? Vamos sair daqui, gata. Tomar um banho e me arrumar. É isso aí? Você acha que eu aguento ficar aqui olhando pra tua cara? Dita hora que eu inventei esse contrato de casamento. Eu é que me arrependo de ter assinado esse contrato. Era melhor ter virado gari na rua. Então separa e vai trabalhar de gari. Agora que eu já te aturei tanto, eu quero a minha parte. Já cansei dessa conversa. Vou dar uma volta. E aí, tudo em cima? Pronto pro flagra? Se eu prometi, eu cumpro. É hoje que eu me separo da Milena. Mas se chegou de tarde, já podia ter entregado. Eu vou levar pro Jacques. Pois não. Jacques, chegou esse envelope hoje pra você e a coopera só ia te entregar quando você descesse pro jantar. Por sorte, eu vi e trouxe. Parece coisa séria, registrado. Deve ser alguém querendo me vender alguma coisa, né? Não. Aqui. Tá mostrando que veio da África e é um envelope grosso. África? Minha idade? Eu já sei quem... quem me mandou. Jacques, isso é coisa séria. De repente, você ficou branco. Fique bem alerta, hein, Denis. Eu não confio no doutor Frederico. É. Ele tem cara de ser gente direita, mas é mó traíra. Pode deixar. Vou ficar esperto. Tá. Eu tomo conta da cozinha pra senhora. E eu ajudo no que der. Se conseguir. Né, Renan? Ó, Dona, socorro. Mas a senhora tá tão esquisita. Eu tô? Tá aperreada, tá? Mas tá tudo... Tá dura. Aff, que nem se mexe direito. Ah, não tô dura coisa nenhuma. Tô com problema. Sabe o que é, Ivonete? Essa noite eu dormi de mau jeito. Dei aqui um jeito na coluna. E é isso. Fico assim, pra ver se dói mesmo. Bom, eu tô. Tchau, minha filha. Tchau. Cuida de tudo aí. Hein? E você, Renan, tenência. Viu? Ô mãe, vem aqui. A senhora vai sair com o Denis a troco de pique. Não te devo satisfação, Gabriel? Ô mãe, precisa me responder com quatro pedras na mão? Ah, mas tua família não é sempre assim, patrãozinho? Sempre dando coice. A começar de tudo. Olha aqui, ô Fabiano. Não dá palpite que a conversa da não chegou na estrebaria. Mas eu não disse. Vá pra isso. Olha aqui. Nessa altura da vida, nessa idade, não vou dar satisfação pra filho nenhum. Tá bom? A Ivonete tá lá na cozinha. Se precisar de alguma coisa, procura. Será que ela foi? Bianca? Cara, não tá na hora de você voltar pra casa da sua mãe? Ah, eu vou esperar vovó. É, e ela pode ter coisa importante pro senhor. O que que vocês tão aprontando, hein? Ah, mas agora eu quero falar com a minha mãe. Peraí. Tarde demais. O carro do Denis já saiu. Então é aqui que ele mora? Nossa, que mação. O homem gosta de dinheiro. Eu vou ter uma conversa com ele. Você me espera aqui, viu, meu filho? Tia, tem certeza que não quer acabar junto? Não. De jeito nenhum. Porque se você for o doutor Federico, não vai falar nada. Essa conversa é entre ele e eu. Tá, olha. O gravador você liga nesse botão vermelho aqui, tá? Será que tá ligado, filho? Tá. Então eu vou lá. Essa conversa vai ser decisiva. É, eu sei. Tá em jogo a felicidade do Gabriel e da Dafne, né? Se fosse só deles. Mas a minha também tá em jogo. Muito mais do que você pensa. Tô na Socorro. Olha, quando a campainha tocou... Mas eu jamais imaginei que fosse a senhora. Ah, tenho certeza que sim. Afinal, o senhor nunca me convidou pra fazer uma visita. Nossa. Bonita. Essa sua casa, não é? Quer dizer... Essa mansão. A senhora nunca me deu abertura. E eu fiquei tímido. Tímido? O senhor? É. Perto da senhora, sempre. Ah, o senhor fica assim, realmente adorável. Quando faz esse seu charme para mim, doutor Frederico. Mas eu vim aqui... Para falar francamente. Agora me assustou. Por que está tão séria? Eu consegui. Essa foto. Da dona Mercedes fazendo um pagamento... Para a enfermeira da clínica... Onde o Gabriel fez o exame de fertilidade. E eu sei. Que ela esteve aqui. Na sua... Mansão. Antes de ir para a clínica. Doutor Frederico... O senhor pagou... Para o exame do Gabriel ser adulterado. O senhor... Armou... Para Daphne e o Gabriel... Se separarem. O senhor... Ernesto... Para o dizer...